Sete horas, onze minutos, o que a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho, aqui no Paraná no Ar, é o seguinte, a gente vai trazer agora, né Naka? Sete horas, doze minutos, uma mulher morreu atropelada nessa noite na BR-376 em Marialva. E quem chega pede passagem agora é o Fábio Guilhem, porque ela tava discutindo com o marido na beirada da rodovia e tentou atravessar, Fábio, bom dia. Foi isso mesmo que aconteceu, escola. Muito bom dia pra você, bom dia pra todos. Uma tragédia, né? A mulher tava discutindo com o marido dentro do carro, no acostamento da BR-376 em Marialva. Quando, repentinamente ali, durante o calor das emoções, ela acabou saindo correndo. Abriu a porta do lado do passageiro, saiu correndo, atravessou a rodovia. E aí ela foi atingida em cheio por uma caminhonete. O motorista da caminhonete disse que não deu tempo pra parar, ele tava tentando voltar pra casa, pra Londrina, quando aconteceu esse acidente. A mulher foi socorrida pelas equipes de resgate, fizeram de tudo pra reanimá-la, mas, infelizmente, ela não resistiu e morreu. Ela tinha 41 anos. O marido dela foi ouvido pela polícia civil e liberado. Ele estava em choque no local da tragédia, viu, escola? Valeu, Fábio. Obrigado pelas suas informações. Amanhecendo aí em Maringá.